E vamos agora ao anjo oficial da ONU, do convelhecimento Esparal Corte. Eu adosinho agora o Górdão Assumir, o medalho 78, pesou 70 quilos. Em seu cartel, o Vitória, da equipe Alex Team Hunter Fight, da cidade de Serra Azul. Ele é Evandro Guilherme Sábalaí. E o seu adversário, do Górdão Vermelho, homenatriz 75, 32 anos, pesou. Vem agora 750, em seu cartel, o Vitória, da equipe Fight Point, da cidade de São Paulo. É isso aí, amigos da TV Knockout Batalha MMA Championship, edição de número 6, aqui no ginásio José Liberati, na cidade de Osasco. Terceira luta da noite entre Evandro Lima, categoria 70 quilos, e Felipe Piccoli. Com vocês, Edson Rodrigues. Uma luta bem interessante agora, categoria peso leve. Uma das categorias mais difíceis do MMA mundial. E olha aí, rapaz, olha o nocaute chegando. Nocautaço! Muito rápida a luta, ele usou a mão de uma forma impressionante, o Piccoli veio arrasador pra cima do Evandro Lima. Tava nos planos aí, Edson Rodrigues, ou não? Olha, com certeza não. Eu já esperava o Evandro um pouquinho melhor na parte da trocação, mas olha o Piccoli, não deu nem tempo pra chamar ali aquele intervalo comercial, aquela análise. Não deu nem tempo. O Piccoli já foi pra definir o combate, conectou uma mão duríssima. Tanto que tá sendo atendido até agora o Evandro Lima. Um nocautaço, um dos mais rápidos que eu já presenciei. É, tem que só conferir de novo, acredito que passa pouco aí dos 10 segundos. Realmente, olha, um senhor nocaute que se for pro DVD, dá pra pôr a luta inteira, hein? É verdade, meu amigo Edson Rodrigues. Foi uma luta muito rápida, realmente. O Piccoli veio com muita força. E já nos primeiros golpes colocou o Evandro Lima pra lona. Dormiu, acordou e daqui a pouquinho o anúncio desta vitória avassaladora de Felipe Piccoli do corner vermelho contra o Evandro Lima do corner azul. Uma grande vitória, mais uma luta emocionante. Eu disse pra vocês que seriam lutas emocionantes neste card aqui do Batalha MMA Championship, na sua sexta edição, que acontece aqui na cidade de Osasco, no ginásio José Liberati. E agora, a palavra do senhor oficial da luta, aos 10 segundos do primeiro round, vitória por nocaute técnico de Felipe Piccoli. Que recebe agora a sua premiação das mãos das nossas Kate Girls. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri